Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira dia 6 de janeiro de 2022 e se você está pensando em deixar o Brasil, muito cuidado, não escolha o Cazaquistão, lá as coisas estão muito quentes, todo mundo já sabe a notícia é meio velha, aliás é bastante velha, aconteceu ontem, é, eu por coincidência ontem estava de molho cuidando da saúde, mas o fato é que há uma revolta popular no Cazaquistão, a Rússia já mandou dizer que são homens treinados lá fora, no estrangeiro, para criar tumulto naquela que foi uma das repúblicas da antiga União Soviética, Por falar em República da União Soviética, o Cazaquistão pediu ajuda ou apelo à intervenção da Organização do Tratado de Segurança Coletivo, CSTO, Uma aliança militar da Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Kirguistão e Tadikistão, culpando gangues terroristas treinadas por estrangeiros pelos violentos protestos, diz a matéria do Jerusalém Post que trata do assunto hoje. Bem, a matéria é bastante interessante porque, segundo Vladimir Putin, isso é uma ação orquestrada do estrangeiro para criar tumultos, Cisânia, ali perto da Rússia. Acontece que o Cazaquistão foi comandado por quase 30 anos por este senhor que vocês estão vendo, Niersultan Nazarbayev. É, Niersultan Nazarbayev. Ele ficou quase 30 anos no poder. O Cazaquistão é considerada a maior economia da Ásia Central. Porém, o povo é um dos mais pobres. Aliás, o povo pobre do Cazaquistão revoltou-se com razão por causa de um aumento no preço do gás que é usado em veículos dos pobres. É, o gás é um derivado do petróleo usado pelos pobres para empurrar para lá e para cá os seus veículos, principalmente procurando emprego. Já que o Cazaquistão, como qualquer outro lugar do mundo, vive hoje uma gigantesca inflação e um monstruoso desemprego. Pois bem, nem procurar emprego o povo pobre pode, já que não tem como alimentar o seu veículo com combustível a um preço exorbitante. Interessante também, parte 2 dessa notícia, é que centenas de armas foram colocadas na maior cidade do país, colocadas na rua, para que o povo fosse lá e pegasse os seus fuzis, por exemplo. Claro que existe uma orquestração externa, evidentemente. Mas o que existe, o que é fundamental nessa história, é que trata-se de um país que foi governado por uma oligarquia política que ainda está no poder. Embora o presidente do Cazaquistão seja hoje o senhor Kassim Jomart Tokayev, quem manda mesmo é Nursultan Nazarbayev, com 81 anos. Ele é dono de quase 90% do país, talvez 90% seja muito, mas mais da metade do país pertence a esse senhor, que não está nem aí com o povão. Ele é o Estado, ele é a mão forte do Estado, por trás do atual presidente. E lá, o povo que se dane, a elite é que precisa sim sobreviver, principalmente agora, quando há inflação galopante no mundo inteiro, os recursos devem passar, dos pobres e remediados para os ricos. A história, entretanto, se repete também nos Estados Unidos. Vejam que interessante esta informação que tem mais cheiro de denúncia do que de notícia. Com base numa publicação que os legisladores são obrigados a apresentar, ou seja, um relatório de transações periódicas dos membros do Congresso Norte-Americano para a opinião pública e também para o governo, ou seja, a prestação de contas, observou-se que o nome de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara Baixa dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, irmã gêmea de Hillary Clinton, dizem as más línguas, comprou milhões em opções de compra da Google, da Micron, da Roblox, da Salesforce e da Disney. Bem, os Estados Unidos vivem, sim, uma grande inflação provocada principalmente pela emissão de dinheiro. Acontece que lá também as informações privilegiadas fazem com que os pobres e os remediados transfiram dinheiro para os mais abastados. É o que está acontecendo. Os pobres coitados estão investindo em títulos do Tesouro porque pensam ou acreditam que a inflação não será tão galopante ainda este ano e que o seu dinheiro em títulos do Tesouro estará mais ou menos protegido da inflação. Enquanto os ricos estão apostando tudo em grandes empresas e, estranhamente, não no ouro, que não cresceu em 2021 como deveria, já que a inflação que se anuncia é tremenda. Então, algo está muito errado lá na terra do tio Sam. O ouro não aumentou, não valorizou como deveria e políticos que têm informações importantes apostaram tudo nas grandes empresas norte-americanas, enquanto o provão ficou vendido, em posições vendidas, nas suas ações e migrou para os títulos do Tesouro. Algo errado não está certo. Bem, para terminar, uma notícia importante. Essa, sim, talvez muito mais importante que as atuais, principalmente em relação ao Cazaquistão. A notícia vem do Memory e diz o seguinte. Preste bem atenção. Em 31 de dezembro de 2019, Taiwan enviou um e-mail para o ponto focal de regulamento sanitário internacional da Organização Mundial da Organização Mundial de Saúde, a OMS, informando sobre seu conhecimento sobre uma doença, a respeito de uma doença. O e-mail mencionava pneumonia atípica termos usado para se referir a SARS, outra doença transmitida entre humanos causadas por um coronavírus. Isso em 31 de dezembro de 2019. Poucos dias depois, em meados de janeiro de 2020, os Centros de Controle de Doenças de Taiwan enviaram especialistas a Wuhan para obter uma melhor compreensão da epidemia. Com base em pesquisas preliminares, Taiwan determinou que esta forma de pneumonia poderia se espalhar por transmissão de pessoa a pessoa. Mas a OMS decidiu descartar a valiosa informação fornecida por Taiwan, porque Taiwan não é membro da OMS. A China, na verdade, foi quem bloqueou o sucesso da adesão de Taiwan à OMS. Já que a China, diz o membro, considera a Taiwan parte de seu território e também forçou a ONU a confirmar sua posição em relação à Taiwan. Nada de diálogo com Taiwan. Principalmente esses e-mails aí falando sobre uma cepa, um coronavírus, uma pneumonia. Nada disso. A seguir, diz o membro, houve um relatório. Um relatório foi mandado de Taiwan, do CDC de Taiwan. Uma correspondência aberta. Em dezembro de 2019, a OMS, que posteriormente negou, categoricamente, que Taiwan tivesse alertado a entidade sobre uma possível transmissão, pessoa por pessoa, do vírus do Covidão. Taiwan determinou que esta forma de pneumonia poderia realmente se espalhar por meio de transmissão entre humanos. Em resposta à negação da OMS, de que Taiwan havia alertado sobre a possibilidade de transmissão de humano para humano de Covid-19, o Centro de Comando de Epidemia Central, ou melhor, o Centro de Comando de Epidemia, fez a seguinte declaração no dia 11 de abril de 2020. Ponto 1. Os Centros de Controle de Doenças de Taiwan, o CDC de Taiwan, apreenderam, através de fontes online, que houve pelo menos sete casos de pneumonia atípica em Wuhan, China. Na China, o termo pneumonia atípica é comumente usado para se referir a SARS, diz o documento, uma doença transmitida entre humanos causada por coronavírus. 2. Os profissionais de saúde pública puderam discernir, a partir desse texto, que havia uma possibilidade real de transmissão da doença de pessoa para pessoa. Como na época ainda não havia nenhum caso de doença em Taiwan, nós, do CDC de Taiwan, não podemos afirmar direta ou conclusivamente que tenha havido transmissão de pessoa para pessoa. Porém, demos o alerta. 3. O CDC de Taiwan também contatou o Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças em uma tentativa de obter mais informações. Em resposta a nossas perguntas, no entanto, o ponto focal de RSI da OMS respondeu apenas com uma mensagem curta, informando que Taiwan, que o documento de Taiwan, havia sido encaminhado a colegas especialistas, mas não tocou mais no assunto. A China, por sua vez, forneceu apenas um comunicado de imprensa. 4. Embora Taiwan suspeitasse fortemente que a transmissão da doença de pessoa para pessoa já estava ocorrendo na época, não foi possível obter a confirmação por meio de canais existentes. No dia em que o e-mail mencionado, o e-mail do CDC de Taiwan enviado à OMS, o governo de Taiwan ativou o controle de fronteira aprimorado e as medidas de quarentena com base na suposição de que a transmissão de pessoa para pessoa estava, de fato, ocorrendo. Essas medidas incluíam a triagem de passageiros em voos de Wuhan antes do desembarque. E, finalmente, ponto 5. Em meados de janeiro, o CDC de Taiwan enviou especialistas à Wuhan para obter melhor compreensão da epidemia, das medidas de controle tomadas e do histórico de exposição dos pacientes. Com base em pesquisas preliminares, Taiwan determinou que esta forma de pneumonia poderia, sim, de fato, propagar-se através da transmissão de pessoa por pessoa. Bom, esses cinco pontos evidenciam que Taiwan tomou, foi o primeiro a tomar as medidas necessárias para a não proliferação do vírus. Enquanto isso, alertava ao OMS de uma possível transmissão de pessoa para pessoa do vírus Sars-CoV-2, ou melhor, do Covid-Dom. E nada foi feito. Taiwan ficou, digamos assim, relegada a um segundo plano, a um plano inexistente, porque nem China, nem a Organização Mundial de Saúde reconheciam ou davam algum crédito àquela informação. Por que será, não é mesmo? Bem, evidencia-se também que a OMS estava basicamente nas mãos da China, fazendo tudo o que a China pedia, como, por exemplo, ignorar Taiwan, ignorar o alerta que vinha de Taiwan. Enquanto isso, voos e mais voos de chineses, principalmente de Wuhan, para os Estados Unidos e para outros lugares do mundo, principalmente a Europa, continuavam sem nenhum problema, como se nenhum alerta fosse dado, como se nenhum conhecimento de que uma pandemia poderia acontecer em pouco tempo. E assim, de repente, da noite para o dia, estávamos todos contaminados pelo Covid-Dom, direta ou indiretamente. E isso, coincidentemente, derrubou o governo Trump, por exemplo, assim como ajudou a colocar em seu lugar um companheiro de viagem da própria China, dentro dos Estados Unidos. E aí o mundo virou essa maravilha que virou, que estamos até agora, inclusive. Pois é. Mas tudo isso é coincidência, claro. Ufa! Por enquanto é isso. Até depois.